Um motorista passou mal enquanto dirigia e quase caiu com o veículo em uma rodovia. O carro ficou pendurado na mureta de proteção de um viaduto. O motorista relatou que tudo aconteceu por causa de uma medicação. A imagem é impressionante. O carro ficou pendurado na mureta da ponte. Poderia cair a qualquer momento. No braço do motorista ainda estava a pulseira do hospital onde ele havia acabado de passar por atendimento médico. O homem disse que passou mal ao volante após receber uma medicação. Eu fiz a curva, só que eu demorei para acertar o carro na linha. Por conta do medicamento que eu havia tomado. O motorista seguia pela avenida quando perdeu o controle da direção e bateu na mureta do pontilhão. O carro ficou pendurado e por pouco não caiu lá embaixo, na rodovia. Seria uma queda de aproximadamente 10 metros de altura e poderia provocar um novo acidente. O corpo de bombeiros esteve no local e prendeu o carro até a chegada de um guincho. A polícia militar controlou o trânsito e formou um congestionamento. Foi interditado parcialmente aqui. A gente conseguiu interditar apenas uma faixa da avenida. E o veículo foi retirado por guincho da seguradora do condutor. Agora, se ele caísse ali na rodovia poderia acontecer uma tragédia, né? É, o prejuízo poderia ter sido muito maior e até com vítimas aí graves. O trabalho do guincho durou cerca de 5 minutos, depois que o automóvel foi preso no cabo de aço. O guincheiro precisou usar a força da rampa do caminhão para tirar o veículo de cima da mureta. Movimentos delicados e calculados para evitar uma queda. No final, pessoas que passavam na rua ajudaram a empurrar. O carro foi levado para uma oficina. Apesar dos danos e prejuízos, ninguém se feriu.